Art. 31. O titular, uma vez aprovado o relatório, terá um ano para requerer a concessão de lavra e, dentro deste prazo, poderá negociar seu direito a essa concessão, na forma deste Código. Parágrafo único. O DNPM poderá prorrogar o prazo referido no caput por igual período, mediante solicitação justificada do titular, manifestada antes de findar-se o prazo inicial ou a prorrogação em curso. Art. 32. Fim do prazo do artigo anterior, sem que o titular ou seu sucessor haja requerido concessão de lavra, caducará seu direito, caindo ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral, ou DNPM, mediante edital publicado no Diário Oficial da União, declarar a disponibilidade da trazida pesquisada, para fins de requerimento de concessão de lavra. § 1º O edital estabelecerá os requisitos especiais a serem atendidos pelos requerentes da concessão de lavra, consoante as peculiaridades de cada caso. § 2º Para determinação da prioridade à outorga da concessão de lavra, serão conjuntamente apreciados os requerimentos protocolizados dentro do prazo que for convenientemente fixado no edital, definindo-se, dentre estes, como prioritário ou pretendente que o juízo do Departamento Nacional de Produção Mineral melhor atender nos interesses específicos do setor minerário. Art. 33. Para um conjunto de autorizações de pesquisa da mesma substância mineral em áreas contíguas ou próximas, o titular ou titulares das autorizações poderão, a critério do Departamento, apresentar um plano único de pesquisa e também um só relatório dos trabalhos executados, abrangendo todo o conjunto. Art. 34. Sempre que o Governo cooperar com o titular da autorização nos trabalhos de pesquisa, será reembolsado das despesas, de acordo com as condições estipuladas no ajuste de cooperação técnica celebrado entre o Departamento e o titular. Art. 35. A importância correspondente às despesas reembolsadas a que se refere o artigo anterior será recolhida ao Banco do Brasil S. A. pelo titular, a conta do Fundo Nacional de Mineração, parte disponível. CAPÍTULO III Da Lavra Art. 36. Entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas, objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas. Art. 37. Na outorga de lavra serão observadas as seguintes condições. Art. 38. A jazida deverá estar pesquisada com o relatório aprovado pelo Departamento. Art. 38. A área da lavra será a adequada condução técnico-econômica dos trabalhos de extração e beneficiamento, respeitados os limites da área de pesquisa. Parágrafo único. Não haverá restrições quanto ao número de concessões outorgadas a uma mesma empresa. Art. 38. O requerimento de autorização de lavra será dirigido ao Ministro das Minas e Energia pelo titular da autorização de pesquisa, ou seu sucessor, e deverá ser instruído com os seguintes elementos de informação e prova. I – Certidão de Registro, no Departamento Nacional de Registro de Comércio, da entidade constituída. II – Designação das substâncias minerais à lavra, com indicação do alvorá de pesquisa otorgado e de aprovação no respectivo relatório. III – Denominação e descrição da localização do campo pretendido para a lavra, relacionando-o com precisão e clareza, aos vales dos rios ou córregos constantes de mapas ou plantas de notória autenticidade e precisão, em estradas de ferro e rodovias, ou, ainda, a marcos naturais ou acidentes topográficos de inconfundível determinação, suas confrontações com autorização de pesquisa e com sessões de lavra vizinhas, se as houver, e indicação do distrito, município, comarca e estado, e ainda nome e residência dos proprietários do solo ou poceiros. IV – Definição gráfica da área pretendida, delimitada por figura geométrica formada obrigatoriamente por segmentos de retas com orientação norte-sul e leste-oeste verdadeiros, com dois de seus vértices ou, excepcionalmente, um amarrados a ponto fixo e inconfundível do terreno, sendo os vetores de amarração definidos por seus cumprimentos e rumos verdadeiros, e configuradas ainda as propriedades territoriais por ela interessadas, com os nomes dos respectivos de serviços superficiários, além de planta de situação. V – Servidões, de que deverá gozar a mina. VI – Plano de aproveitamento econômico da jazeda, com descrição das instalações de beneficiamento. VII – Prova de disponibilidade de fundos ou de existência de compromissos de financiamento necessários para a execução do plano de aproveitamento econômico e operação da mina. Parágrafo único. Quando tiver por objeto a área situada na faixa de fronteira, a concessão de lavra fica ainda sujeita aos critérios e condições estabelecidas em lei. Art. 39. O plano de aproveitamento econômico da jazeda será apresentado em duas vias e constará de I – Memorial Explicativo, II – projetos ou anteprojetos referentes, a ao método de mineração a ser adotado, fazendo referência à escala de produção prevista inicialmente e à sua projeção, a à iluminação, ventilação, transporte, sinalização, e segurança do trabalho quando se tratar de lavra subterrânea. c. Ao transporte na superfície e ao beneficiamento e aglomeração do minério. d. As instalações de energia, de abastecimento de água e condicionamento de ar. e. A higiene da mina e dos respectivos trabalhos. f. As moradias e suas condições de habitabilidade para todos os que residem no local da mineração. g. As instalações de captação e proteção das fontes, addução, distribuição e utilização da água para as jazidas da classe VIII. h. A construção de barragem de rejeitos quando houver ou de aumento na sua altura vedada a utilização técnica de alteamento amontante. Parágrafo único. Caso previstas a construção e a operação de barragens, de rejeitos, o plano de aproveitamento econômico deverá incluir o plano de ação e de emergência, em caráter conceitual, elaborado pelo empreendedor. Art. 40. O dimensionamento das instalações e equipamentos previstos no plano de aproveitamento econômico da jazida deverá ser condizente com a produção justificada no memorial explicativo e apresentar a previsão das ampliações futuras. Art. 41. O requerimento será numerado e registrado cronologicamente no Departamento por processo mecânico, sendo juntado ao processo que autorizou a respectiva pesquisa. § 1º Ao interessado será fornecido, recibo com as indicações do protocolo e menção dos documentos apresentados. § 2º Quando necessário cumprimento de exigência para menor instrução do processo, terá o requerente o prazo de 60 dias para satisfazê-las. § 2º Poderá esse prazo ser prorrogado, até igual período, a juízo do Diretor-Geral do Departamento, desde que requerido dentro do prazo concedido para cumprimento das exigências. § 4º Se o requerente deixar de atender, no prazo próprio, as exigências formuladas para melhor instrução do processo, o pedido será indeferido, devendo ao Departamento declarar a disponibilidade da área para fins de requerimento de concessão de lavra, na forma do art. 32. Art. 42. A autorização será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público, ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do Governo. Nesse último caso, o pesquisador terá direito de receber do Governo a indenização das despesas feitas com os trabalhos de pesquisa, uma vez que haja sido aprovado o relatório. Art. 43-A. O titular de concessão de lavra deverá cumprir as obrigações previstas neste Decreto-lei e na legislação ambiental pertinente, incluídas recuperação do ambiente degradado e responsabilização civil no caso de danos a terceiros decorrentes das atividades de mineração, sem prejuízo das sanções administrativas e penais. Parágrafo único. A recuperação do ambiente degradado prevista no caput deste artigo deverá abarcar, entre outros, o fechamento da mina e o descomissionamento de todas as instalações, incluídas barragens de rejeitos, de acordo com a legislação vigente. Art. 44. O titular da concessão de lavra requerirá ao Departamento a posse da jazeda, dentro de noventa dias, a contar da data da publicação da respectiva portaria no Diário Oficial da União. Parágrafo único. O titular pagará uma taxa de emolumentos correspondente a quinhentas o fechamento. .